Oi gente, estamos aqui na Trevale, região de vinhos da Austrália, que na verdade é o estado de Nyssafeu. É mais ou menos a duas, duas horas e meia de Sydney e é bem legal porque tem muito, a gente já veio aqui cinco vezes para sair na região e todas as vezes a gente descobre um lugar diferente para visitar, um tipo de vinho diferente, vários lugares que dá para ir para provar os vinhos, para conhecer ou só para passear mesmo. Uma das vezes que a gente fez esse passeio, a gente veio com um tour, que daí é melhor para você não ser dirigindo se você quer provar o vinho melhor, as outras vezes foram de carro, então alguém tem que ir dirigir e atrapalhar o vídeo também. Música Acabou de chegar aqui no Farm Plaza Hunter Valley, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, esse nosso passeio aqui, que é um dos passeios mais legais para se fazer quando se faz um roteiro aqui para a Austrália e bem pertinho de Sydney também. Então, se você quer fazer alguma viagenzinha rápida próxima de Sydney, num feriado como a gente fez, ou se você está vindo para a Austrália, esse com certeza é um roteiro que você tem que anotar aí as dicas, viu? Olha que legal, o hotel, eu vou mostrar para vocês, eles fazem a própria cerveja, o vinho deles aqui também, mas tem vários tours que dá para fazer na região. E essa é a entrada do hotel, olha que linda, e olha que dia lindo que está fazendo, né? Essa é a parte da entrada do hotel, tem esse ônibus deles aqui, que é a marca registrada. Aqui é a parte das vilas, que é onde a gente vai ficar, que tem cozinha, você pode pegar até de três quartos, né? E aí tem os quartos normais, que são os do hotel, que fica nessa parte. Aqui é a recepção do hotel, olha, tem um bar ali também, tá? Olha, estou aqui no chiquinho, está tendo programação para Páscoa, muito legal. Gente, aqui no hotel mesmo tem um campo de golfe, muito legal, e olha que dia lindo, né? Um sol lindo. Desse lado aqui tem uma vovó com um bebê, na verdade eu vou mostrar para vocês ali, aquela parte é a parte de perto da piscina, e a área de fora do bar. Olha a quantidade de bebê nesse lugar, isso aqui é afinal de contas, essa é a região do hotel, tem uma coisa muito legal, que é, eles fazem a própria cerveja deles. Então eles tem a burger, não sei como fala em português, a cervejaria talvez, aqui é a sala de jogos, mas eu vou mostrar para vocês melhor essa parte aqui mesmo do bar, que é muito legal. Eles tem um tono de pizza, aí eles estão falando aqui, olha, como que tudo começou, na parte da cervejaria, aí ele fala sobre o processo de como é feito a cerveja, e ali onde, obviamente, eles servem. Nós já víamos muitas vezes para esse hotel, mas uma vez que eu preciso contar para vocês, foi a vez que estourou a minha bolsa. Foi nesse hotel, gente, daqui a gente teve que ir para o hospital que o Thomas nasceu, agora a gente voltou com ele para continuar a viagem. E essa é a nossa vila, chegamos, tem várias casinhas iguais, tá vendo? Tem de um quarto, dois quartos, elas tem cozinha, e a recepção ficou lá para trás. Beleza, a gente parou o carro aqui na frente. Vou mostrar para vocês, esse aqui é o quarto principal, tem a cama de casal, tem mais um lugarzinho ali, tem o banheiro. Então, oi. E aqui é o resto da casa. Tem tipo um corredorzinho, aí vai para o banheiro, deixa eu tirar as coisas, ó, o banheiro. Olha, os itens de banheiro são bem legais, que são, já tinha visto outra vez que a gente veio desse spa deles, que é o mesmo do spa. O que mais que eu vou mostrar? Aqui o Samuel já está desempacotando as coisas, né, filho? Sim! Guardando, ó, aqui na cozinha tem uma baita, uma geladeira, tem microondas, tem fogão. E isso aqui é legal, porque daí você pode acabar fazendo algumas coisas. A gente trouxe umas coisas para cozinhar. aqui a sala, aqui a salinha, com vista para o lago. E aqui o segundo quarto. Fala oi, gente! O Thomas ali sendo trocado. Meu Deus! Oi! Oi! Tá vendo aí duas camas bem grátis? Tem utensílios para cozinha, tem algumas coisas para fazer café também. E aqui tem a lava-louça, olha que beleza. Então, não dá trabalho, né? A gente trouxe algumas coisas para fazer música. Gente, olha que lindo aqui, ó. Sai da nossa sala, tem esse lago, essa vista, ó. Ali tem as outras vilas também, mas é até bem isolado, né? Tem uma mesinha aqui. Olha que delícia, gente! Já é final do dia, mas aqui é um pouquinho mais quente do que sinto, né? Olha que lindo, essa água tá um pouquinho fofinhinha, é um sá, né? E a gente já tem gente na piscina, olha, essa piscina é muito linda. Fazem muitos eventos aqui nessa sala. Aqui no andar da recepção também tem um outro bar, bem gostoso. No final do dia também dá para aproveitar bastante. Aqui no bar pedimos um café, olha isso que legal, isso é açúcar, para colocar dentro e mexer, ó. Muito legal! Isso aqui é a parte do café da manhã. Olá! Olá! Tenha um bom dia! Obrigada! Aqui você pode pedir os ovos e a linda... Esse lugar lindo que a gente vê que tem os vinhos, tá? Para herar, você pode almoçar aqui com a Vista. Olha que lindo esse lugar, gente! A Vista dá para almoçar aqui e aqui dá para fazer o wine tasting, olha. Tem até cachorro! E aqui é a parte do restaurante, olha que chato! Esse é o Hunter Wallen Garden, o principal lugar onde tem todos os atrativos, inclusive... Olha isso ali, tem cavalo! É muito cidadezinha do interior, né? Muito legal! O cavalo foi com a parada na França. Aqui é onde se concentra. Então esse é o lugar que você tem que vir para visitar a maior parte dos atrativos de Rantevalho, o principal ponto. O que é esse aqui? O que é esse aqui? O que é isso? É muito bom! É tipo um, tipo, desertes ou não? Não, tipo, desertes ou não? Não, tipo, desertes ou não? Não, tipo, desertes ou não. É um... Você tem o fruito que tem a fermentação de futebol, que tem a fermentação de futebol, e isso causa um pouco de uma pequena bubble na sua bolsa. Então, quando você primeiro abrir, pode ficar um pouco. Uh-huh! Tchau! 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 Esse aqui é o corredor de cervejas internacionais, tem até brasileira nesse aqui, ó. Tem muito. Pra quem gosta de cerveja, a gente tem cerveja até de sabor beigo. Isso que é isso. Muito engraçado, né? Tem, tipo, tudo tudo. Minhas coxas, estou aqui curtindo uma piscina com os meus amigos E vendo esse pôr do sol lindo Olha o tamanho, gente Opa! Nossa viagem já está acabando Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir, comentar esse vídeo E deixar aí pra nós as perguntas de vocês Que vocês gostariam de ver mais por aqui E olha que delícia Daqui a pouco a gente está fazendo check out aqui do hotel Mas olha que delícia que é As vilinhas, essa é a nossa vilinha também Muito gostoso ficar aqui Principalmente com criança com a nossa idade Espero que vocês tenham gostado também Olha, vou mostrar um pouquinho mais O pessoal jogando golfe Tem uns patinhos E é isso aí, até mais!